E a gente fazendo, que nem agora a gente fazendo o Bora Papiar, que é o que a gente faz lá no... Não é um podcast. Podcast é isso aqui, né? Tentei fazer com entrevista. Eu não tenho muita paciência. O que vocês devem ter de paciência do cara chegar? Será que vai vir? Não sei o quê. Ah, peraí que deu ruim, atrasou. Vai chegar daqui meia hora, vai enrolando aí. Eu falo, porra, eu gosto de falar com as pessoas. Então eu já meto um telefone, a ouvinte, né, Bi? A gente atende os ouvintes. Aí ela manja de jogo, ela criou o Quiz, que é o Bora Papiar Quiz, Bora Jogar Um Jogo Quiz. Começou com isso. Aí dá pix pra pessoa que ganha. Maneiro. Então essa pessoa já tem uma intimidade. Ela quer falar comigo que ela já vai ganhar alguma coisa, ela já tá feliz. E aí com ela também agora, tipo assim, pô, casamos no programa da Eliana. Desde quando a gente casou, a gente tá... Acho que tu me contou essa história da última vez. Contei. E pra tu foi uma surpresa, né? Foi. Então do teu lado, como é que foi essa porra, cara? Olha, eu vou ser sincera. Eu nunca imaginei na minha vida que um casamento pudesse ser surpresa pra noiva. Se me falassem antes que pro noivo foi uma surpresa, eu falaria, ok, tudo bem, porque noivo, né? Agora pra noiva... E eu não desconfiei em nenhum minuto. A ponto de a gente tá chegando no buffet, que supostamente a gente iria ver, a minha melhor amiga atravessando a rua, e eu falar pra ele, nossa, aquela menina não parece a KT? E ele, ei, que menina, quase atropelou. Quase atropelou a produtora. Que a produtora tava fingindo ser a pessoa que parava o carro, encosta aqui, encosta aqui. Ela, não, né? E umas putas vãs do SBT em volta, puta merda. Então foi um negócio assim, quando eu fiquei sabendo que a gente ia casar naquele dia, porque até o momento que a Eliana chega, eu falei, pronto, me pegaram numa pegadinha, e agora o programa da Eliana vai acompanhar a gente até o dia do casamento. Foi o que tu pensou? Foi o que eu pensei na hora. Quando a Eliana fala que a gente ia casar naquele dia, na minha cabeça, tipo, como, onde, por quê? Como assim, casar no meu dia? Oi? Não, como? Caralho. Tava grávida, de três meses. Porra, e assim, veja, pro homem, um casamento surpresa, eu imagino que ele seja muito menos problemático e traumático. Por quê? Porque, assim, o homem, ele bota uma porra de uma roupa ali e foda-se. Agora, a mulher, malandro, ela pensou na porra da festa inteira, né? Ela pensou na porra do cada detalhe do vestido dela mesmo. Há anos, né? E tá pensando nessa porra há mó tempão. Então... Como é que funciona? Tu casou direito depois? Aí você pode fazer a moral, falar. Aí o Matheus foi foda. Pode falar. Não, eu vou falar isso, mas eu preciso falar um pouco que eu acho que eu... Nessa parte, talvez eu não seja muito igual todas as mulheres, sabe? Porque eu sempre falei pra ele, eu não quero uma festa de casamento, eu não faço questão da festa de casamento, eu queria um pedido bonitinho. Nunca nem imaginei que fosse ser na TV. Isso também não passou pela minha cabeça. Mas eu falava pra ele, eu queria um pedido bonitinho, sei lá, que você me peça em casamento de alguma maneira, mas eu não faço questão de festa, de uma festa luxuosa, grandes festas, pra todo mundo ficar sabendo e tudo mais. Não era a minha vontade essa. até porque eu falava pra ele, vamos casar, só que vamos prometer que a gente não vai brigar no processo de casamento, porque eu sei que muita noiva briga com noivo, porque um quer de um jeito, outro quer do outro, e isso pra mim não entra na minha cabeça. Porque o prazer pra mim seria casar, não a ocasião em si. E o Matheus agora, assim, ele foi muito foda. porque a gente tinha combinado que ia casar em março, e o casamento aconteceu em novembro. E aí, como em março, geralmente você começa a ver a festa de casamento um tempinho antes. Então, eu já tinha falado pra ele algumas ideias de decoração, a música que eu queria entrar, a gente tinha escolhido a lista de músicas do casamento juntos. Uma amiga nossa, na época eu morava em Orlando, e ela me mandou uma mensagem falando, Bi, tem um amigo aqui meu, que tem uma loja de noiva, e tá fechando a loja, ele tá fazendo uns vestidos com promoção. Você não quer me mandar o modelo que você quer? E a besta aqui, ó! Nossa! Nem se ligou. Com incidência, não! Teve algum momento que achou que ela ia descobrir? Cara, eu sempre achava que ela sabia. Eu sempre achava que alguém já tinha falado pra ela. Eu fui, tipo, esse processo todo, falando assim, puta, alguém já falou, alguma amiga esqueceu, e falar, tipo, ah, no dia do casamento, sabe? Tipo, é normal isso aí. Então, eu fui meio que blindando todo mundo. Tinha o grupo meu com as amigas dela, tinha o grupo meu com a família dela, tinha o grupo meu com a minha família, tinha o grupo meu com a produção do programa. Então, tipo assim, tinha dia que eu chegava, tinha noite que eu chegava assim, sei lá, gravei, pedi uma pizza, vamos sentar, comer uma pizza, e ela, não sei o que, não sei o que do casamento. Não, que casamento? Ela já achava que eu não queria casar mais, que eu não aguentava mais falar de casamento. E ela, era o momento dela falar de casamento. Que casamento, o quê? Que vê plantinha, depois não é bem feito. Só que na minha cabeça, eu já tava... Puto! Não, puto, é muito detalhe, cara. O casamento é muito detalhe. E ainda, isso aí, saber se ela tá sabendo ou não, atenção que era, e pedir pros pais dela em casamento, sem ela saber. Concorda? Tipo assim, vou pedir a mão da sua filha em casamento, mas o casamento vai ser surpresa. Aí você pega um casal que é casado há 25 anos, que veio do interior, você explicar pra pessoa que vai ser casado, o casamento vai ser surpresa num programa de televisão, peraí, mas como assim? E o padrinho, madrinha, e não sei o que, e o cravo, a roupa que combina. Não, isso aí nós estamos vendo, né? Isso aí, não é? É, tá. E o pior de tudo, né? Duas semanas, depois três, não sei, que ele já tinha fechado com a produção da Eliana do casamento, eu descobri que eu tava grávida. Então, o vestido, que até um tempo atrás servia, já iria não servir mais, né? No dia do casamento não ia servir. E aí, um dia antes, eu acho que isso foi o mais genial de tudo, assim, um dia antes do casamento, o Matheus falou assim pra mim, um dia não, uns dois dias antes, ele falou assim pra mim. Na noite anterior foi? Não, porque na noite anterior, eu lembrei disso esses dias, na noite anterior você tava fazendo show, você chegou, era cedo. Teve até isso, cara, eu fui fazer um show em BH a noite antes, voltei cedo pra poder gravar o dia do casamento. Uns dois dias antes, que correria, do dia do casamento, ele falou pra mim, Bi, eu tô com vontade de te dar um vestido, você não tem vestido, porque eu não uso muito vestido mesmo, então, vamos no shopping, queria. Só que ele já tinha ido no shopping antes, combinado com a vendedora, que ele iria me levar lá. Quando ele me levasse, todo vestido que servisse, a vendedora iria passar as medidas pra ele, do vestido. E assim foi. E eu acho que você vai lembrar disso agora, porque faz tempo, acho que a gente nunca falou sobre isso, mas eu lembrando esses dias, no dia que ele tava voltando de BH, eu tinha mandado uma mensagem pra ele, só que era no horário que ele me falou que tava no voo, e a mensagem chegou. E assim, antes do pedido de casamento, do pedido não, né? No dia do casamento teve um... Antes do dia de casamento, ele tinha combinado comigo que ia ter uma gravação, do Otávio Mesquita em casa, de um jogo de casais, e que a gente tava concorrendo a 10 mil reais, no jogo, e que seria lá em casa. Podia ter sido os 10 mil reais, né? Não é? Acho que a gente tinha aproveitado melhor do que casar. Não, não. Podia ter ganho os 10 mil reais. Podia ter ganhado mesmo os 10 mil reais. Não gastado, né? É, não ganhou. E aí, então eu já tava pronto esperando, e eu mandei uma mensagem pra ele, falei, bom, a hora que o Matheus chegar, ele vê a mensagem e já me responde, só que a mensagem chegou na hora. E ele é cheio de, tipo, mudar o horário das coisas e esquecer de me avisar, porque ele faz muita coisa ao mesmo tempo. E logo em seguida, eu mandei assim pra ele, viu, se você já chegou e não me avisou, eu vou ficar muito bravo. E aí ele, não, como assim? Ainda tô aqui. Só que ele já tava em Tupinas. Porque ele tinha que fazer a pré-gravação antes, né? Cara, pra fazer essa pré, eu saí de BH acho que 6 horas da manhã. Deu um pouco de... Que correria da porra, cara. Tudo pra casar, velho. Tava muito afim de casar. Tava muito afim mesmo. Puta que pariu. Eu gosto dela pra caramba. Ela que não acredita às vezes. Faz quanto tempo isso daí? Faz 4 anos. 4 anos. Mais ou menos, é. Mas vocês já estão juntos há um pouco mais. Não, é que... A gente é igual o combo de fast food, sabe? Batata, refri e hambúrguer junto. Porque a gente já meio que namorou, casou, teve filho, foi menos de um ano tudo. Entendi. Foi bem rápido. Você se conhece há quanto tempo? 5 anos, mais ou menos. Ah, no primeiro ano já casou. É. 9 meses. Você é 10x10, mandou, chegou. Caralho, cara. Você tem quantos anos? Eu tenho 38. Porra, caralho. Só estou acabado. Rodei bem no pneu murcho, né? Sabe aquele motor sem óleo que fica batendo? Você não vê a junta do cabeçote? Aham. Treme o carro todo, aí fica a lataria variada, mas estou bem. Eu estou nessa também. Eu estou bem. Estou com 38. Eu vou fazer 37 agora, eu já estou acabadaço também. Eu pareço mais velho que você, cara. Mas é porque você tem uns negócios de pelo branco aí, né? Tu pinta? Não, não. Ele pinta? Não. Não, eu achei que ele ia fazer uma piadinha. Eu achei que ele ia fazer um trocadinho. Não pinto, não. O negócio de pintada aí não dá certo. Dá não, dá não. Mas eu não pinto, não. Grecinho 2000, não é aquela... Lembra? Pagando o cara que eu pedi. Grecinho 2000. Grecinho 2000, você deixa sua barba. E aí